Bom dia para todos os telespectadores da TV Rugarças. Então, o nosso serviço é constituído de duas ocorrências, que uma foi na sexta-feira, no dia 3. No período da tarde, por volta das 18 horas, a vítima relatou que sua ex-convivente teria adentrado a sua residência sem a sua autorização e lá permanecia. E ele pediu apoio da Polícia Militar para que ela se retirasse do local. Com a chegada da guarnição, a suspeita lá, que era uma ex-convivente da vítima, ela se negou a sair do local, a guarnição teve que intervir, fez a condução da mesma até a delegacia, e fez o registro de ocorrência de violação de domicílio, e ambas as partes foram encaminhadas por serviço civil para providências cabíveis. E, além dessa ocorrência, tivemos uma outra situação envolvendo perturbação de sossego, que, infelizmente, no final de semana é bem recorrente, e na grande maioria das vezes, as pessoas, as vítimas, elas não têm interesse em registrar a ocorrência por medo de represália. Nesse fato, a guarnição atendeu a sua ocorrência e registrou ela, mesmo sem as vítimas, devido à quantidade de ligações que estava tendo, que estava prejudicando o patrulhamento extensivo. Aí a guarnição teve que intervir. E, chegando no local, constatou a veracidade dos fatos, o veículo estava com som muito alto, e, diante disso, teve que ser feita a ocorrência, e o mesmo foi encaminhado à Polícia Civil, o aparelho automotivo. A parte suspeita foi também encaminhada, e isso aí vai responder por perturbação de sossego. É importante lembrar à população que perturbação de sossego é uma denúncia diferente das outras, que ela tem que haver aí uma certa identificação. Sim, infelizmente, a perturbação de sossego não tem o conhecimento que tem uma legislação municipal e nenhuma fiscalização municipal, então a Polícia Militar age conforme a legislação federal, que, infelizmente, necessita da vítima. E, nesse caso específico, ainda teve uma atuação da Polícia Militar por conta desse prejuízo que estava tendo ao serviço por conta de ser um veículo automotivo que estava na via pública, e a gente também tem como utilizar o código de trânsito, nesse caso, foi o indevido do veículo utilizando seu automotivo. Aí coube essa atuação que cabe até infração administrativa. Na maioria das vezes, infelizmente, é necessário, principalmente residência, né? A gente chega até no local, a gente fica mais delicado, a gente adentrar a residência com esse tipo de coisa, sem a vítima, porque depois a gente pode estar respondendo a essas situações. E, claro, qualquer coisa que vier a acontecer no nosso município, a população não hesitar e entrar em contato com a Polícia. Sim, com certeza. Pode estar sempre entrando em contato, através do nosso telefone, que é o 997-0038, e a Polícia Militar vai saber como agir em cada situação específica, independente da pessoa querer representar ou não, ela entra em contato. Aí o Policial vai explicar, vai orientar ela da melhor forma como agir.